Programa Mulher Brasileira Entrevista A exposição do fotógrafo Guido Dalsley, Vida nas Ruas, está em cartaz até o dia 14 de fevereiro no Templo da Gávea. A mostra faz parte da série Arte dos Comuns, em que a Casa da Gávea abre as portas para jovens artistas da cidade apresentarem suas obras. Para falar mais sobre essa experiência e sobre o que o público vai poder conferir, claro, a gente conversa agora com o fotógrafo, né, o Guido. Bom dia, Guido, seja bem-vindo aqui ao Mulher Brasileira. Bom dia, Adriana, tudo bem? Tudo ótimo. Melhor agora a gente conhecer um pouco desse trabalho que vai ser apresentado. Como é que foi o seu primeiro contato com a fotografia, Guido? Olha, foi muito simples, na verdade. Eu sempre gostei de fotografia. Ah, legal. E, na verdade, eu sempre quis me expressar, mas eu nunca tinha contato com ela antes, sabe? Eu queria poder falar um pouco sobre a minha vida, porque eu entendo sobre ela. E eu nunca consegui fazer isso na escrita. E foi na fotografia, então, que eu consegui me expressar muito melhor. Ah, e como eu pensei assim, eu também gosto muito de fotografar, né? E aí acabou que eu queria ser fotógrafa, mas aí virei locutora, enfim, não tem muito a ver não, mas por isso que eu continuo com a fotografia, porque sempre foi uma paixão que eu tive, desde nova. A gente acaba, no início, a gente fotografa de tudo um pouco, né? E a gente vai percebendo o que a gente mais gosta, né? O perfil que a gente se identifica mais, né? Como é que surgiu esse interesse para trabalhar com fotografia urbana, Guido? Então, eu comecei porque eu estava, eu larguei engenharia, né? Eu não gostava mais de estudar engenharia. E comecei a trabalhar nas Olimpíadas, numa época. Então, eu levava a minha câmera do caminho do trabalho, da minha casa do trabalho, do trabalho para casa. E foi aí o meu primeiro contato com a fotografia de rua, né? Então, foi exatamente o que você falou. Foi fotografar um pouquinho de tudo, o dia que me chamava mais a atenção nesse percurso, né? Da casa do trabalho. Foi assim que comecei. E tem algum tipo de cenário ou alguma situação específica que você gosta mais de fotografar? O que você se inspira mais para fotografar? Ou você deixa realmente livre? É quando você, ah, aconteceu aquele momento. Você olha aquele momento que eu falo... Eu tenho uns amigos que convivem muito comigo e sabem que eu olho, às vezes, assim, ó, fotografável. A cena fotografável. Tem umas cenas que você olha e eu vejo a foto pronta, né? Tem algum cenário que te inspira mais? Como é que é esse trabalho? Olha, na verdade, eu nunca saio com nada específico na cabeça para fotografar. É exatamente esse encontro que eu tenho com as pessoas e com o inesperado ou com a minha vida cotidiana mesmo, que me traz essa vontade de fotografar. É exatamente isso. Tem vezes que eu vejo uma cena e já falo, nossa, fotografável. E, às vezes, eu me arrependo de não estar com a minha câmera, né? Ah, não, isso é... Dá até um aperto no coração. Ah, pois é. Você entende, né? Que ele... Cadê minha câmera? Perdi uma foto incrível. É, exatamente. Mas, assim, mesmo você fotografando, focando na fotografia urbana, você também faz, ainda faz outros estilos? Ou, realmente, você direcionou mesmo para fotografia urbana? Ah, então, eu estou com um projeto de monografia agora e um projeto fechado pelo CNPq, que envolve muito audiovisual e muita fotografia, né? Então, eu tenho projetos pessoais que eu gosto de retratar também, então, é muita fotografia documental também, não só fotografia de rua, né? Maravilha. E como as ciências sociais influenciam no seu modo de fotografar? Olha, eu acho que influencia completamente, né? Na antropologia, a gente tem muito essa questão de observar o familiar, de estranhar o familiar, né? Então, eu acho que eu trouxe isso para a minha fotografia de rua, que é observar o que está em torno do meu dia a dia, né? Então, eu acho que influencia completamente. E, Guido, você... Foi a primeira vez que você está fazendo... Essa aí, pergunta minha, assim mesmo. É a primeira vez que você está fazendo essa exposição ou você já fez outras exposições? Não, é a primeira exposição minha que eu pensei em montar, né? Que legal. E qual é que... Eu já participei de outras exposições que me chamaram, mas, assim, só expondo uma ou duas fotos, mas minha, assim, conceituada por mim, é a primeira. E como é que foi esse processo, né? Quer dizer, você ficou sabendo que ia ser só sua, né? Como é que... Conta para a gente esse processo que foi, né? Você mesmo enviou um projeto e aí foi aprovado. Como é que foi a sensação, né? De... Ah, eu consegui. Não, é... Pois é. Uma amiga minha que conhecia através do Instagram me recomendou, né? Falou que existia esse espaço dentro do tempo, que eles faziam essas exposições com pessoas que não são tão conhecidas assim. Aí me veio logo enviar um projeto de fotografia de rua minha, que é, eu acho que é... Que é o estilo de foto que eu mais gosto, que eu mais me identifico. Aí foi uma imersão dentro das minhas fotografias já, que eu já tinha feito, eu comecei em 2016 a fazer, e que eu sempre sonhei em ver essas fotografias impressas, né? E poder mostrar os outros, as fotografias, como é que eu enxergo a minha vida cotidiana, né? Pelas ruas. Aí eu tentei com um amigo meu, que foi uma das minhas inspirações para fotografia, que é o PG, e que ele acompanhou muito esse processo de fotografia, e a gente sentou para fazer a procuradoria das fotos, né? E foi muito nesse processo mesmo, entender o que eu quero mostrar que eu passo da minha vida cotidiana para os outros. Então, é, vamos contar então para os ouvintes, né? Para o pessoal entender, fala sobre a exposição mesmo. O que que os ouvintes que forem lá, como é que eles vão encontrar? Não sei se você consegue passar aí para palavras, né? Porque as imagens... Então, eu e esse amigo meu, como eu disse, a gente dividiu mais ou menos em três sub-temas a minha fotografia de rua. Então, o primeiro tema é o Rio Eu Te Amo, que seria uma parte turística, mas ao mesmo tempo pessoas comuns que sustentam essa vida turística dos outros, né? das pessoas que vêm de fora para ver o Rio. E o segundo sub-tema seria os personagens do Rio de Janeiro, são pessoas que eu encontro muito e que eu acho que faz parte da vida cotidiana do Rio de Janeiro, que às vezes não são vistas e muitas vezes são vistas, sim. Verdade. Então, tem um pipoqueiro que trabalha em frente à estação do Botafogo, que ele está sempre ali, ele trabalha todo dia ali e eu sempre passava por ele indo do trabalho e voltando do trabalho e um dia eu resolvi tirar uma foto dele, né? Conheci mais ele e eu postei no meu site, no meu Instagram e as pessoas começaram a falar que viram ele mais, né? Começaram a enxergar aquele pipoqueiro. Olha só. Então, eu gosto muito, essa segunda parte são esses personagens na rua, né? Que a gente esbarra e muita gente não olha. E o terceiro são as mulheres do Rio de Janeiro. Então, você vai identificar a força que elas têm nas ruas. Então, eu... Teve uma vez que eu estava andando pela Uruguaiana e estava tendo um ensaio de tambores de Holocuna, que a maioria são mulheres tocando e performando a dança, né? Afro. E também tem um encontro que eu estava andando pelo meu trabalho também e me deparei com um ensaio de banda da Marinha. Olha só que diferente. É, pois aí eu me deparei com essas mulheres tocando também e isso me interessou muito. Então, são mais ou menos esses três subtermas que eu trabalho, né? O Rio, como ele é visto por pessoas de fora e, ao mesmo tempo, pessoas que sustentam o Rio. Os personagens que a gente sempre encontra, né? Eu acho que são mais ou menos características do Rio. E as mulheres do Rio de Janeiro. Maravilha. É bem carioca a exposição, né? É, pois é. Não, mas é, né? Porque você está aqui, né? Fotografando as ruas, né? Mas é legal que você... O foco que você escolheu, né? Muito interessante. Você tem... Quais são os seus fotógrafos que você mais admira, assim, hoje em dia? Então, eu acho que o meu primeiro contato com a fotografia de rua foi com a Vivian Maia, que foi uma fotógrafa que trabalhou muito nos Estados Unidos, na verdade. Ela foi descoberta depois de morta, que um comprador encontrou num leilão rolos do filme dela. Uau! E ela, exato, e ela mal tinha revelado as fotos dela, né? Então, assim, ela foi descoberta realmente depois de morta, que esse comprador comprou e começou a pesquisar sobre a vida dela. Existe até um documentário que fala, é, Encontrando Vivian Maia, né? Que ele vai demonstrando como é que ele foi conhecendo a fotógrafa, ele foi pesquisando sobre a fotógrafa. E existem muitos amigos meus, fotógrafos, que me inspiram muito. Fotógrafos que estão agora no cenário negro do Rio de Janeiro e da Bahia, do Maranhão, de Manaus também, que, como o Joel, então, a Valda também, a Amanda, a Oliveira, que fazem parte do coletivo de fotógrafos negros também, que eu participo. Então, assim, a minha inspiração são os meus amigos. Ah, legal. É, a tecnologia proporcionou isso, né? Facilitou. Muito obrigado. As câmeras, claro, as câmeras profissionais são caras, mas antes, né, que eu também fotografava com filme, se ainda tinha o gasto do filme, revelação, então, assim, facilitou, eu acho, que a máquina digital facilitou em relação a isso. Sim, com certeza, tem isso que a gente pode expor, né? Exatamente, que aí você tira as fotos, guarda, e aí vai imprimir só, né, revelar as que gostar mais, por exemplo. Então, Guido, convide os nossos ouvintes, né, para a exposição, fala o horário, o endereço. Gente, bom dia para vocês, eu gostaria de convidar vocês todos que estão ouvindo agora. Agora, a minha exposição, ela está no Templo da Gávea, que é na rua Duque Estrada 41, aqui na Gávea. A exposição é de segunda a sexta, de nove da manhã às seis da tarde. Espero que todos possam vir e gostar muito. Gente, olha, a entrada é gratuita e vai até 14 de fevereiro, então, vamos todo mundo prestigiar o trabalho do Guido. Guido, obrigada por separar um tempinho para conversar com a gente, tá? Te desejo bastante sucesso aí, muitos cliques aí pela frente, tá bom, Guido? Obrigado. Obrigada, bom fim de semana. Bom dia para você também. Bom dia.